meu nome é meu filho pensando mais um pão de jogo barco youtube do clévia e hoje fala nois fala nois meu deus vamos lá hoje vai ler as regras que tem aqui olá seja bem vindo ao mapa desafio de sobrevivência regras mundo no modo sobrevivência escutou né meu claro não usar nenhum tipo de trapaço escutou né escutou né sim cuidado para não perder seus e seus itens eu acho que é os itens são essenciais escutou né boa sorte de viz e boa sorte de viz e boa sorte de viz o dubio lá tá aí é bola é rascão não mas se morre nós morre então é bom que dá esse papo aqui primeiro desafio labirinto exemplo esse que me espera mano cara não quer nem saber ele abandonou na hora mesmo errou já é dinamite peraí eu tô brincando caraca agora seu otário nem tinha passado cara que tu fez isso tu já apertou otário nem tinha passado aham oh oh tem outra aqui tem outra aqui calma aí ela bicho não tem que achar a saída mesmo porque achei o merda ou fodeu tá frescando é meu filho não tu volta aí tu ai tá apertando o botão né agora não é bom e pano uma espada vou pegar aqui dá para dois tem duas quatro três aqui eu só vou te dar eu vou te dar quando estiver ali que aqui tá embaçado terceiro desafio cuidado com eu tô aqui pariu eu vou deixar uma espada que não ocorra no baú vai eu tô de zumbi que tem ela e dentro não vai ter como ganhar agora estamos fodidos bora mano estamos guerreiros pegou veste logo aí a primeira volta ai tá meu filho ai 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 safado ai de merda sei lá quero saber de ler essa porra Flying Gaga ai foi olha dentro ali daqui ali sudah tampa Ai 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 eu morri Aaaaaaaaa figura normal verdadeira torna pra ver se posso ir covidê filho batalha eu�도 baile garíla ganhou 聲 ganhou agora cara olha muito animar yards sim magn guidos você pode passar Von embarrassment gente significant vai ign Chega aí, velho. Tô indo, cara. Ah, tu já tá aí, né? Aham. Caralho, que buracão, velho. É, foi que eu... Você quer eu pisei em... Ih, mano, eu não tô bispa... Como é que eu vou subir aqui? Eu quero saber como é que eu vou subir aqui também. Calma aí. Pera aí, ó. Tô chegando. Tô chegando, hein. Puxa vida, hein. Tô com três de... Tu morreu? Errei, mano. Tu usou a putaria lá. Não tinha como, não. Eita, piveta. Outro botão. Aqui é a saída. Mas, do... Levi, sabe... A gente perdeu mais uma espada. Sabe muito coisa de chegar? É, então eu subi... Entrando logo. Saberei de subir, né? Entrando, sabe o quê? Eu sei, é por quê, né? Eu fiquei descontrolando na hora que eu vi. Não, eu fiquei tanto pra gastar o zumbi, mano. Eu nem sei que eu fio, mano. Sai daqui, sai de resto, sai de resto. Calma aí, ó, mano. Vai morrer. Não, não. Eita, não. Eita, não. Ai, ai, merda. Ai, merda. Ai, merda. Vai embora, vai. Passei. Não acredito. Espera aí. Passei. Espera aí, Levi. Agora... Agora eu fiquei puto. We are a champion. Vou se fuder. Ai, ai, ai. Espera aí, espera aí. Eu tô te vendo aí, ó. Passei. Eu vou distrair a Liz aqui, ó. Vai distrair. Ih, não tem como abrir a porta por dentro, não. Rei dela. Quero ver. Eita, mano. Tô tentando pra ver a cara. Eita, eu me desubi. Cara. Entra lá, ó. Abertinho. Não tem como passar, não, mano. Não tem como passar. Eu passei, eu tenho que você não consegue passar. Eita, pivete. Mas tu não tinha me desubi, né? Ah, Luan, eu me tranquei aqui no quarto. Eu também me tranquei agora. Ei, Luan, esse próximo dia aqui é um parkour. Tá certo. Olha aqui, mano. Eita, velho. Olha aqui, se cair, ó. Caralho, meu Deus. Meu Deus, eu vou passar do... Ah, peraí, eu tenho dois pisos aqui, mano. Que sorte. Não, eu vou abrir a porta pra tu. Não é pra... É isso. Ok. Se o zumbi deixar... Eu vou preparar aqui. Na hora que tu quiser, eu aperto, eu aperto. Peraí, deixa eu só tirar essa peçadinha aqui. Pervinho, tá me vendo? Não, peraí. Tá aqui, pariu, mano. Não tem como matar, não, mano. E aí, você tem como subir aqui, não, velho. Que louco, velho. Vai, Luan, eu tô matando aqui eles, aí. Chegando, chegando. Primeiro dentro dessa fase aqui eu vou passar. Peraí, vê, deu. Vai, mano. Vai, Luan, vai, Luan. Vai, Luan. Chegando, chegando, chegando. Tá expondo, né, mãe, mano? Mas não precisa de picareta. Não tinha picareta, só tinha espada. Pô, tu caiu dentro do ferro ainda. Caiu dentro do fogo. Mano, 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 mano. Eu tive a outra ideia. Tive a ideia. Não vai dar a funcionar. Tem muito, muito nessa barraça. Mas difícil de ir expaunando mais, mano. Por isso que disseram. Cuidado com isso. Eu não consigo mais na segunda fase, mano. Caramba, caramba. Luan, mas tu... Tu tampou isso aí, cara. Então o palácio tá ali. Olha lá, Dudu. Olha lá. Não está conseguindo batar, Luan. Tô, tá aqui. Tá vazio. Tá quase vazio. Vai, ó. É só entrar. É só entrar. É só entrar. Fecha essa porra. Ai, droga. Eu atirei. Eu não vou subir, não. Desafasta um pouquinho. Eu corro pra onde? Ah, não. Pronto. Quebrei aqui. Agora, quando eu falar, pula. Tu pula. Não vai. Pera aí. Pula. Oxi. Ah, vai, 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 não. Pula aí, ó. Eu não consegui. Ok. Toma, pita lá pra cá. Xiu, porra, ó. Pode ficar com o pita lá. Pode ficar. Eu tô precisando, mano. Se eu derrar uma porrada, eu já era. Tá, eu fico primeiro com os pés. Vai mais dinheiro. Ai, tem sapato. Sapato, né? Eita, piveta. Fudeu, Luan. Moleza. Ah, moleza pra os ovos. Se o cara for bem devagarzinho e for apertando, nem se o cara andar bem rapidão. Mano, eu nunca dei com tanto devagar. Ali tem outras coas. Agora é esqueleto, aposta de quanto? Se for creep, hein? For creep? Luan, eu vou pegar calça de diamante e tu pega o... O quê? O peitoral. Levi, me diz aí, Luan. Tu pega as coas aí, porque eu vou... Caralho, que intenso, mano. Que intenso. Olha, logo depois, tente não se arranhar nos cactos. Puta merda. Que desafio. Esqueleto querer te matar. Eu não consigo chegar até lá, não. Peraí, vou pegar teu... Só vai dar pra me te dar ali, ó. Aonde? Ali, na perto da porta. Eu acho que nem perto da porta vai dar. Porque só cair ali, irmão, os caras vão apertar. Ah, por isso é? Eu? Eu sei. Deixa eu passar aí. Peraí, saí, saí. Eu tinha uma dele, sabia? Bota a barra aqui. Aqui, ó. Ok, vai, ó. Dá pra falar, vai, ó. Se cair aqui, eu tô na minha mão. Vai, ó, peraí. Peguei, peguei. Mas tem uma sopa aí, cara. Lucila, eu tô com fome. Tá, não? Não. Eu vou tomar a minha aqui, que eu tô com fome. Mas eu tô vendo que aí dá... Eu tô em 16, cara. Ih, podre. Vai, merda. Boa, Lua. Peraí, cara. Seu otário. É, eu tenho espada errando. Aí, Lua. Ah, merda. Vamos logo lá, Lua. Não. Ó. Um, dois, três. Ai, ai. Let's go, baby. Ai, ai. Ei, peraí. Os cacos, os cacos. Ai, merda. Eu caí. Mas foi de frente ao culo, cara. Paga lá, para de frente, cara. É, droga, mano. Tá intensa aqui. Ai, merda. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Opa, peraí. Ai, ai. Sétimo desafio. Trilhos mortais. É, Lavi. Vai fácil. É, Lua. Não pode quebrar, não, cara. Trilhos mortais. Vamos se fuder aqui, mas vai. Ó, tem mais um caixa aqui, ó. Vou pegar dois, porque vai que, né. Tem quantos aí? Muitos. Caramba. Vou pegar dois, porque, né. Lua. Hum. Tu vai em pau e eu vou em pau. Eu vou no menos perigoso. Qual é o menos perigoso? Você que tá dizendo? Três escol... Hã? Hã, peraí. Três escolhas. Um te leva ao fim. Ou tiver a morte. Hã, fudeu. Prefere o quê? Hã? Eu prefiro o fim. Vamos desafiar... Ei, peraí, né, mano? Já que isso aqui é um caso de vida ou morte, eu vou deixar as minhas correntes nesse baú aqui, né. Tu prefere o quê, Lavi? Fim ou morte? Fim ou morte? Negócio complicado. E aí? É o fim, né? Não que a gente quer chegar. É, tá bom. Vai no meio ou vai no... Eu vou lá. Ai, meu Deus do céu. Morte. A outra aqui, mano. É, então é raro eu vou mais caixa. E eu, pra começar, eu comecei... Eu comecei todo porra. Pô, galera, vamos pular essa porra aqui que vai ficar muito chata que a boca eu volto. Vem, galera. Consegui voltar e vamos ver qual é. Mano, não bota no cor vermelho, não. É do meio, viu? Vai no meio. Eu acho... Mano, eu acho que vai... Vai no meio, rapaz. Sei, mano. Não nega pro cara, não. É pra tá nunca, cara. Ah, peraí, vai. Vai, mano. Matou ele. Vai. Vai. Que bosta. Que amor. Ô, briga, meu filho. Tem que ir pra botar o carro no chão, ó. Eu consegui uma espada diamante. O ruim é que só tinha um. Ih, o que que eu falei agora aqui? Ah, peraí, cadê? As instruções. Caramba, você concluiu o desafio! O quê? Parabéns, você concluiu o desafio. Uhul! Ei, aqui tem picareta. Alguma merda vai vir por aí. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ó, Luan, tá. Concluiu o desafio. Cadê tu, Briano? É, campeão, chupa. É, campeão. Ah, mal pai, é um dos desafios aí. Mal gado. Mas é isso, bem, galera. Se eu vim, se você gostou, dá aquele like aí. Se inscreve no canal. E fui! E... Meu...